Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a 282 Distrito de Índios, em Lages. Essa é uma batalha muito grande que nós estamos travando para que haja duplicação. Então, em parceria com o senador Jorginho Melo, com a Carmen Zanotto, nossa deputada federal, e a minha pessoa, então, estou solicitando apoio para que a gente possa duplicar. É um trecho bem intenso de trafegabilidade. Olha só, as pessoas não conseguem esperar um pouquinho, então está cheio de carros na frente, o pessoal é bem irresponsável. E esse trecho, ele é fundamental. Um abração, contem comigo, estou determinado em fazer o meu melhor. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.